Em frente ao Hospital Regional do Agrécio, os vigilantes voltaram a trabalhar normalmente após um dia de braços cruzados. A paralisação estadual foi devida ao atraso no pagamento dos salários, ticket de refeição e a primeira parcela do 13º. Eles voltaram com a promessa que hoje teriam os valores quitados. Retomaram as atividades para que possa, com uma proposta de regularizar esses salários no dia de hoje, caso não seja regularizado, os trabalhadores poderão voltar a protestar em todo o estado de Pernambuco por falta de salário. Além disso, os trabalhadores reclamam o não pagamento das férias, receberam férias, gozaram o período e não receberam os valores. Então é mais uma irregularidade dessa empresa que está prestando serviço no contrato da Secretaria de Saúde do estado de Pernambuco, que é a Mandacaru Vigilância. Alguns vigilantes estão há quatro meses sem receber salários. O Ministério do Trabalho recebeu várias denúncias sobre a empresa Mandacaru, que já foi notificada outras vezes. Agora o Ministério vai atuar novamente a empresa, até que ela cumpra as obrigações com os funcionários. Como aconteceu das outras vezes, em se confirmando essa irregularidade, essa empresa será mais uma vez autuada, ela será multada, além de relatórios que serão encaminhados aos órgãos competentes para as providências cabíveis. Então, o recado dos trabalhadores é que continue denunciando, porque ao denunciar, ele terá a certeza de um dia receber seus direitos trabalhistas. Os vigilantes da empresa Mandacaru fazem a segurança de hospitais e unidades de saúde do governo do estado. Aqui em Carbuaru, os locais são o HRA, a Fusank, que é o Hospital Jesus Nazareno, a Farmácia do Estado e a Quarta Geres. De acordo com o sindicato, eles procuraram os responsáveis da Secretaria Estadual de Saúde. Eles informaram que a secretaria repassou o dinheiro, mas a empresa não fez o pagamento. Olha, nós recebemos a informação de que no início do mês foi repassado um valor a essa empresa e que a mesma não pagou aos trabalhadores. Estamos confirmando essa informação com o secretário de Finanças da Secretaria de Saúde, para que a gente possa ter a certeza de que a empresa realmente está promovendo esse descaso com os trabalhadores, recebendo e não pagando a eles. Mas essa informação será confirmada ainda hoje.